Sejam bem-vindos ao quinto episódio de A Jornada, mostrando os treinos até a Maratona do Rio. Vamos nessa! Fala corredores, tudo bem? Vamos lá, de volta a Terras Cariocas, vamos recomeçar tudo de novo! Começa aí a semana número 5 do nosso episódio, A Jornada, com os treinos até a Maratona do Rio. Hoje, segunda-feira, é um treino diferente, eu já estou correndo um treino intervalado de 6K, só tem um detalhe, esse treino seria de amanhã, mas amanhã é dia de visitar o nutricionista, doutora Flávia, estou chegando, então eu puxei esse treino para hoje, como era um treino só de 6K e logo em seguida vou lá nadar. Vamos nessa? Daqui a pouco então, finalizando esse treino, bora para a água e começar bem a semana que promete, vamos fechar a semana com a meia da reserva, faz tempo que eu não corro a meia maratona, será que vai dar certo? Vamos lá! Tá feito por hoje então, hein? Corridinha, natação, bora para casa trabalhar, porque amanhã, um dia bem cheio, vocês vão ver, vamos lá? Até lá! Terça-feira, hoje é o dia que, eu não falo que eu moro na Care Club, vocês acham que é brincadeira, ó, olha a hora, o que eu estou fazendo aqui? Faltava essa personagem aparecer, doutora Flávia, doutora Flávia, olha só, o que eu estou fazendo aqui, gente? Acabamos de fazer, deu pedância, dá uma olhadinha ali nos meus números, nota 10! Mesmo com uma semana em Minas com melanças, foi bom, né? Foi excelente, Silvio! Claro que essa semana em Minas é um detalhe, o importante é acompanhamento a médio e longo prazo, né? A gente está junto desde fevereiro, né Silvio? Desde fevereiro! Esse acompanhamento com você com a parte nutricional, com a alimentação, desde fevereiro, e os resultados são, assim, incríveis, de lá para cá a gente conseguiu eliminar quase 10 quilos só de gordura, a gente está conseguindo preservar a massa magra, apesar dos treinos do Silvio estarem aumentando em volume, ele tem mantido um treino de força para segurar um pouco a massa magra, mas o foco é em longas distâncias, mas com isso também a gente alinhou uma estratégia de jejum intermitente, que para a rotina do Silvio casou muito bem, ele está conseguindo entender e treinar o corpo dele nisso, e o resultado está aqui, ó! As últimas três avaliações, o Silvio sustentou uma perda excelente de gordura e uma preservação de massa muscular, como foi do último mês para cá, só dessa última avaliação que perdeu 2,4 kg de gordura e conseguiu ainda ganhar 1,100 kg de massa magra. Silvio, nota 10 está de parabéns! E só para explicar o seguinte, o que a gente está falando aqui agora, o meu almoço em casa, claro que eu dou uma segurada e tal, mas não é aquela coisa também, não, aquele prato colorido, aquela coisa bonita, geralmente não é assim não, tá? E o jejum para mim, em 2019 eu tentei fazer o jejum, não consegui, e a gente começou a fazer o trabalho para poder introduzir o jejum desde ali de fevereiro, e estou voando, estou adaptado bem, tenho feito praticamente todos os meus treinos em jejum, só longo que não, longo não é bom fazer jejum, né? Exatamente, treino muito longo, treino muito intenso, o ideal é não fazer jejum, para não aumentar o risco de lesão, não aumentar a perda de massa muscular, e isso que o Silvio comentou é fundamental, nós precisamos todas as vezes que vamos mudar uma estratégia, ou fazer uma abordagem mais radical, a gente precisa treinar o nosso corpo, para que a gente consiga se adaptar bem, não sofra, não tenha lesão e não tenha uma sensação de que aquela estratégia é ruim, não é. Muitas vezes, se você tentou fazer e não conseguiu, você não teve uma orientação para treinar o seu corpo, adaptar o seu corpo aos poucos, a uma mudança de estratégia, como é, por exemplo, o jejum intermitente. Paciência também, né, porque não é fácil. Paciência, persistência e treinar, fazer o seu corpo entender de onde ele vai buscar a gordura, para queimar aquelas calorias que a gente precisa para o treino, ajustar sempre o treino para a alimentação do momento, que com o tempo, né Silvio, tanto a cabeça se adapta, a fome se adapta, e os músculos também se adaptam, a gente consegue ter um treino muito bom, ganhar volume, com uma estratégia nutricional, às vezes um pouco diferente, ou como muitos falam, alternativa, mas que para muitas pessoas funciona muito bem, e se a gente fizer uma adaptação muscular, um treinamento, aos pouquinhos, de acordo com a demanda de cada um, pode dar muito certo. Tem dúvidas sobre o treinamento em jejum? Coloca nos comentários aí, que a gente grava um vídeo só sobre esse tema, que é um tema bem complexo, polêmico, e muita gente tem interesse. Certo, Dr. Flávio? Perfeito, desce aqui para as redes. Agora então, vamos finalizar aqui, ou para casa trabalhar, e voltar para treinar, e logo mais tem massagem. Olha a hora aí, daqui a pouco eu volto, ó. Falei que eu ia morar aqui hoje, ó, só que é o de seguinte, ó. Já treinei ali embaixo agora, suado pra caramba. Já vim de manhã aqui, né? Agora já são sete da noite, agora é hora de vir aqui na funilaria do Dr. Diego. Olha, galera. Me amassar? Agora. Vai devagarzinho, tá? Não, quem tem dó é piano. Aqui o bicho pega mesmo. Vamos lá, ó, devagarzinho. Tá. Na dor ou no amor? Não, hoje vamos no amor. Tá. Então, ó, vai poder fechar terça-feira. De manhã, o parceiro do Dr. Flávio, vocês viram aí, nutricionista, viram bons resultados. Acabei de treinar aqui, fortalecimento, tô todo suado. E agora, pra fechar o dia, Diego, na massagem desportiva. Vocês já sabem como é que funciona a massagem aqui, né? Então vamos lá, que amanhã tem mais treino. Bora deitar aqui que tá na hora. Tá. Meus amigos, quarta-feira, hein? Já viram que até chegar aqui, foram dias cheios, dois dias na semana só, hein? Vamos nessa aqui agora. Falta apenas 60 dias pra largada da maratona e da meia, da maratona em si, todos os eventos. E agora a ladeira só vai subir. E aí, essa semana teremos muito treino de corrida, porque domingo tem aí meu primeiro teste, que é a meia da reserva. Então vamos lá. Vamos nessa, pra poder dar tudo certo, dedicar e treinamento. E ó, hoje, em jejum, os treinos da semana, como vocês viram no vídeo ontem, com a Dra. Flávia, eu faço os meus treinos todos da semana, em jejum. Durante apenas água, pré, água e café expresso sem açúcar. Final de semana longo, aí não tem jeito. Suplementa direitinho, faz tudo direitinho e bonitinho. Vambora? Já pitou aqui. Hoje é um treino intervalado de 8K, com 2 minutos de aquecimento, e 4 repetições fortes, com 2 leve e 2 moderados no final. Bora? Até amanhã. Meus amigos, quinta-feira. Vamos lá? Hoje é um treino interessante de você fazer aí, onde você mora. Se você mora em cidade praiana, então melhor ainda. É um fartlek, variando um trecho aqui no asfalto e depois um trecho ali, na areia fofa. Por exemplo, meu treino aqui, foi um quilômetro no asfalto, um quilômetro na areia fofa. Um quilômetro no asfalto, um quilômetro na areia fofa. Aí ó, de tênis. Sempre de tênis. Tênis é importante, pra não ter surpresa e machucar o pé. Vocês viram o vídeo de ontem? Mesmo ponto aqui ontem, tava com sol, né? Estou no mesmo horário de ontem, 7 horas da manhã. E muita gente tá preocupada em mandar mensagem falando Pô, vai fazer calor na maratona. Não vou correr. Meus amigos, quem assistiu o vídeo aqui sabe. E se você leu o regulamento, também sabe. Mas tudo bem, vamos botar o que você não sabe. A largada dos 42, será às 5 horas da manhã. E a largada da meia, às 5 e meia da manhã. Justamente, pra gente não sofrer com o calor. Então, o link tá na descrição. Se inscreva na maratona do Rio. E use o cupom KILOMETRAGEM10 Pra 10% de desconto, agora no segundo lote. Vai pagar praticamente o preço de primeiro lote. Pra qualquer distância. Claro. Vem correr comigo o desafio, né? Mas o cupom vale pra todas as distâncias. Então não tem essa desculpa de Ah, vai fazer calor. Ah, não quero fazer a prova. Além do que, Teremos muita água. E detalhe. Eu já corri prova em novembro Debaixo de muita chuva. Então a chance de fazer calor É bem pequena. Pode confiar. Bora. Já fitou aqui. Vamos pra Areia Fofa. Continuar o treino. Tá vendo a hora aí? Ó. Será que dá pra poder mostrar aqui Quanto tá suado a camiseta? Pois é, tá feito então. Tava ali embaixo agora, ó. O pessoal tá treinando lá. Não vou atrapalhar eles, não. Tá feito. Segundo treino do dia. Agora o fortalecimento da semana tá acabado. Já com um pezinho na meia da reserva. Amanhã Se Não tiver ressaca Porque tem aviso de ressaca O tempo aqui virou Como vocês viram hoje de manhã Agora choveu pra caramba Pra poder vir pra cá na chuva Ó. Treinando na chuva vale dois, né? Pois é. Ó. Amanhã tem aviso de ressaca Se tudo der certo Eu vou conseguir nadar Se não Amanhã não vou conseguir nadar E aí Parte pra Sábado um treino leve E domingo A meia da reserva Vamos nessa? Amanhã então nós vamos descobrir Se eu conseguir nadar ou não Vamos lá Meus amigos Sabadão Ontem como vocês viram Eu não treinei Tava de ressaca o mar Já já farei meu treino Agora a missão é o seguinte Em primeira mão pra vocês Em breve vou vir aqui gravar Exatamente o percurso Olha o que tá acontecendo Tá vendo essa bike aqui, ó Não é uma bike de passeio Tá vendo a comitiva vindo ali atrás Está acontecendo a ferição da marcação da maratona Ali é o túnel 450 anos Vocês viram que acabou de passar a bike A moto também Olha só Pra não restar dúvidas A maratona do Rio 2021 Não vai passar no túnel Nós vamos entrar aqui Primeiro distrito naval Pra sair ali na frente Logo atrás daquela subidinha ali Que a gente não vai passar nela Vamos em breve mostrar pra vocês Ali é o museu da manhã Se você conhece o centro do Rio Já veio aqui Sabe do que eu tô falando É um trabalho minucioso Que é feito a ferição de percurso Inclusive tem vídeo no canal Que eu mostro essa equipe trabalhando Então se você quer assistir Vou deixar o link na descrição Olha só Como é que é feito Tem toda uma comitiva Vem parando o trânsito Vem ali uma segunda bicicleta E é feita a marcação Olha só Vai marcar aqui agora No chão E vamos seguir aqui Dentro do distrito naval Então meus amigos Pra não restar dúvida Os 42 quilômetros de 2021 Vai ficar plana a prova Vai ficar rápida Não vai ter túnel 450 anos Beleza? Em breve então O vídeo Pra poder mostrar todos os detalhes Com o percurso Onde a gente está acostumado a fazer Passando de bike e correndo Certo? Aí ó Pra comprovar Aqui é o quilômetro 4 É meus amigos É fácil a vida de acompanhar o trabalho do pessoal não Acabou com o meu treino mesmo Eu não fiz hoje Tinha que fazer Era um treino curto De 6K Mas eu corri muito mais que isso É Tô dando só um trotezinho aqui agora Pra poder ir pra casa Tomar um banho E pegar o kit Da meia da reserva Que é amanhã E você vai ver um trechinho E depois acompanha O vídeo da prova Vamos nessa Ó É porque eu nem marquei Se eu tivesse marcado Teria feito muito mais que 6K Acompanhando o pessoal da aferição Vamos lá Até a prova Você que acompanha aí Nossa Essa série A Jornada Hoje é domingo Estamos fora Estamos no meio Atamente no meio Bora Da meia da reserva Hoje é um treino de luxo Como vocês já viram Ao longo da semana eu falei Que é correr essa prova Uma prova muito bacana A Zona Oeste do Rio de Janeiro Que pega Praia do Recreio Praia da reserva aí Praia da Barra Já vamos fazer o retorno Ali em frente E retornar Até agora Tô mantendo aí Dentro do planejamento Vou plantar um segredo pra vocês Não sei se vai dar Vamos tentar o Sub 2 Faz tempo que eu não corro Uma meia maratona Não corri aí Desde Fevereiro de 2020 Quando eu corri lá em São Paulo Vamos ver o que vai dar Até agora Tá dando Mas vamos fazer o seguinte Eu não vou estragar essa surpresa Vou encerrar o vídeo Por aqui Bora E você Volta E assiste o vídeo Exclusivo da prova Pra saber se rolou Esse Sub 2 ou não Vamos lá Vamos lá Bora Meus amigos Finalizado então os treinos da semana A semana número 5 Rumo aí Ao desafio Cidade Maravilhosa Com direito A Medalha É Vamos então descansar aqui hoje Começar a semana 6 de treinos Rumo ao desafio Cidade Maravilhosa E você Como é que andam os seus treinos? Vamos juntos? Viram aí que teve bastante variação Bastante coisa nova Em breve Um vídeo específico Do Percurso das provas Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amigo que está treinando Para a Maratona do Rio Seja 5, 10, 21, 42 Ou desafio Vamos juntos Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Incentivando você a treinar Se inscreva na prova Como vocês viram aí Os 42 Não vai ter túnel Não tem desculpa Vamos juntos Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Me acompanha no Estrava Me acompanha no Instagram Nossos treinos em tempo real Usa a nossa hashtag Programa Equilometragem Tudo junto Pra te dar aquele joinha bacana Nos seus treinos Acompanhar suas postagens Incentivar você A acompanhar esses treinos E até o próximo vídeo Até a próxima semana de treinos Valeu E até a próxima semana de treinos